E a brava de hoje é a princesinha do Mário. Pitch, eu acho que era Pitch que o nome dela, não era? Eu não lembro. Estou inventando moda, oh meu Deus, não quer sair a palavra. Bom, ela é a cerveja nova que a Bada lançou, não sei se é sazonal, se não é, se vai ser fixa agora no cardápio deles ou não. Ela é uma cerveja de trigo e de pêssego. Deixa eu ver aqui. Ela é de 4,9 de álcool e BU, dela é 10. O corpo é muito bom, bem corpado, gosto de malte bem maltado, amargor suave. O que vai estar acompanhando? Para quem quiser dar uma lidinha, dar uma pausa aí. Vamos ver os ingredientes. Água, malte de trigo, malte de cevada, suco concentrado de pêssego, aroma natural de pêssego e lúpulos. Eu comprei ela a R$ 13,90, hoje estava na promoção, estava caro para caramba, mas foi no Carrefour. Paguei esse preço porque eu achei que eu não ia conseguir mais e tinha uma compra, fiz uma compra lá que estava barata, falei assim, ah, dane-se, vou comprar, vou comprar. Mas hoje já estava bem mais barato, né? Então acabei me lascando para variar só um pouquinho, né? Vamos lá. Nossa, estou só o pó da rabiola. Cerveja. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bem espumosa. Vou fazer a espuma ali. Que corzinha que ela é. Ela parece ser amarela. Amarelada. Bom, está bom, né? Então está bom. Bem espumosa mesmo. A outra ali eu deitei certinho, mas essa daqui, cheirosa? Ih! Tem um cheiro de fruta. Ah, está. Bem cremosa. Cheirosa. Eu falei que era de pêssego. Acabei de falar, meu. Eu estava distraindo. Nossa, tem um cheiro de pêssego. Bom, que bom, né? Ela tem uma pegada de laranja, parece um sucão de laranja. Nossa, cheira. Aqui, a espuma dela é extremamente cremosa. Parece até um mousse, de tão cremosa que ela é. E ela tem essa cor bem laranjada, meia turvinha. Nossa senhora, parece aquelas latas de pêssego, né? Que a gente compra. Nossa, é muito cheirosa. Ela lembra, o cheiro lembra pêssego com creme de leite. Não lembra? Parece que eu estou comendo... Aquela sobremesa. É, aquela sobremesa que a gente fazia quando era criança. Não sei se vocês chegaram a fazer. Você coloca o pêssego, depois você vê aquele que encalda e coloca depois um pouquinho de creme de leite. Mano, ficou uma delícia. Tem o mesmo cheiro. Super cheirosa. Nossa, é muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. Vamos tomar. Vamos tomar. É o que importa. Saúde. Pêssego. Nossa, tem muito gosto de pêssego. Meu Deus, que cerveja é essa senhoras e senhores? Caraca. Bem saborizada. Nossa, ela é super mega saborizada. Ela parece um suco conceitado de pêssego acervejado. Ela tem uma pegada mais doce, óbvio, porque essa daqui parece um suco de pêssego. Mas que suco de pêssego, gente. Meu Deus, que cerveja gostosa é essa? Quem não gosta de pêssego não vai gostar, mas ela é bem saborizada. Acho que enjô, só dá pra tomar um. Olha, assim, dá bada, hein? Da bada, eu posso dizer que essa daqui é a melhor cerveja deles. É super saborizada. O gostão de pêssego é evidente. Parece, lembra muito o gosto também do pêssego em calda com creme de leite. Ela já é mais doce do que o normal, tá, gente? Ela não é tão... Ela não tem a pegada mais amarguinha. Mas parece que pegaram um... Literalmente pegaram um suco de pêssego e jogaram dentro da cerveja. E de um jeito ótimo, perfeito. O corpo, maravilhoso. Não é tão maltado, eu não achei. O gostinho de malt, eu não achei. Mas o gosto do pêssego rouba a cena. Se você não gosta de pêssego, passe longe. Porque aqui é puro gosto de pêssego. Mas se você gosta de pêssego, tu vai amar essa cerveja. Que cerveja gostosa. Se você não tiver frescura, pra uma cerveja um pouco mais saborizada... Super mega saborizada, né? Porque essa daqui é totalmente na cara. Qualquer pessoa que tomar vai sentir o gosto de pêssego. Não tem como não tomar e não sentir esse gosto, tá? Pra quem tem frescura com cerveja um pouco mais doce, que ela é um pouco mais doce, tá? Eu aconselho passar longe. Porque ela é bem doce por conta do gosto do pêssego. Ela é um sucão de pêssego conservada, velho. O bagulho é muito louco. Muito gostoso. Que brejo. A Baden deveria manter essa cerveja no cardápio deles. No catálogo, né? Porque é uma super cerveja. É uma só, né? É muito doce. Ah, não sei. A gente teria que tomar pelo menos... A gente tem que tomar mais pra saber se enjoa. Eu acho, por ela ser leve e bem refrescante... O cheiro é exatamente o gosto. É, meu. É exatamente. Exatamente mesmo. Não tem o que tirar ou o que colocar. O gosto tem a mesma pegada do cheiro. Você sente o cheiro, você já sabe que o sabor vai ser aquele ali. E pela primeira vez que a gente toma uma cerveja aqui, o gosto bate com o cheiro 100%. 100% mesmo. Amargor? Realmente suave. Aqui dá pra você levar em qualquer lugar pra você fazer uma degustação, pelo menos, né? Não aconselho comprar em grande quantidade porque eu não sei até onde vai sem enjoar, né? Pois que ele não queira, nós estamos tomando só uma garrafa. Então, uma garrafa... Ah, você já tá achando que vai ficar enjoativo. Eu tô achando que ainda dá pra tomar mais de uma garrafa. Eu achei que ela não é tão enjoativa. Mas ela é... É uma cerveja bem diferente, né? Bem diferente mesmo. Uma cerveja de trigo com uma pegada bem diferente. Bem diferente. Pode tomar, tá, gente? Pelo menos fazer uma degustação que o choque no paladar é só a parte doce da cerveja. Então, se você tem problemas com cerveja doce, esse vai ser o choque no paladar. Mesmo que você não curta cerveja doce, tenta dar uma chance pra essa cerveja porque vale muito a pena. Eu a amei de paixão, cara. Vou ser bem sincero pra você que... Olha, a boque era muito boa. Eles vieram agora com a boque e vieram com essa de pêssego. Cara, essa daqui pegou a boque, passou o chinelo, passou a régua e falou... Eu sou... Eu sou universal. Eu sou top. Essa daqui é top. Pode ir. Nota... Já não vou nem enrolar. Nota dela é 11. É uma puta de uma cerveja top, cara. Que cerveja top. Eu amei de paixão. Se eu pudesse, compraria muito mais para poder dar de presente, para poder beber em grande quantidade. Pena que é caro, né, mano? Não dá pra você tomar a mesma nove conto. Ainda é elevado aí o preço, né? Então, não dá pra tomar em muitas... Assim, em muita quantidade. Mas, se você tiver uma graninha extra aí, vai que você vai gostar. Leva lá pra um churrascão que o pessoal vai curtir. Até mesmo que não é muito fã de cerveja, provavelmente gosta de cerveja. Então, muito mais uma aconselhada aqui, certo? Mais uma cerveja selo Zeca Pachupinho. Top das Galáxias. Vai que é tiro certo. Essa daqui é sem arrependimento, cara. Que cerveja gostosa. Nós gostamos de cervejas assim. Boas. O ruim, que a gente fica sem meio que tem que falar, né? Porque a gente só passa... A gente só puxa o saco da cerveja, né? Mas essa baden aqui arrebentou a boca do balão. Eu posso dizer até que eles arriscaram que nem é colorado em saborização de cerveja.